Ai, quanta coisa aconteceu nesse ano, né? Você viu que eu tô com essa cara de cansada? Eu acabei de atender todo mundo agora. Então é a hora que eu parei pra poder fazer o vídeo do dia. E eu fiquei pensando aqui, quanta coisa aconteceu. Eu costumo, nessa época do ano, fazer um balanço. Um balanço das coisas que eu me propus a fazer no ano passado. Até pra ver se eu consegui alcançar ou não. Como é que eu fui ali nos meses. A questão é a seguinte, olhando a minha vida, eu vejo que eu consegui, ao longo desse ano, conquistar bastante coisa. Algumas, inclusive, que eu me propus a fazer, eu fui além. Eu consegui muito mais. Agora tem outras. Ah, gente. Olha, eu vou falar pra vocês. Foi praticamente uma diarreia. Daquelas que nem Imozec segura. Foi um horror. Numa área, especificamente, da minha vida. Tive umas derrotinhas, assim, no meio. Mas derrotinhas temporárias. Eu sei que você, talvez se você for olhar pra tua vida. Umas vão falar, Fernanda, foi um horror esse ano. Vida afetiva, Deus que me perdoe. Foi muito ruim, Fernanda. Só curva de rio na minha vida. 2018 tem que ser melhor. Acende uma vela pra mim. Vêm essas coisas. Mas eu costumo sempre olhar pelo lado do aprendizado. mesmo, 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 as coisas que nos fazem sofrer. E acredite. A dor, o sofrimento, as coisas ruins, as derrotas, as desilusões. Vêm na vida de todo mundo. Inclusive, na minha também. Só que, sabe como é que eu penso? Eu tô com umas sementinhas aqui, porque eu resolvi agora que eu vou tomar shake de novo pra emagrecer, né? Porque o Natal chegou, passou, e não mudou nada, né? A não ser os quilos a mais na balança que a gente ganha na ceia. Então, eu tô tomando um shakezinho pra dar uma afinada. Tô cheio de negócio na boca. Enfim, como eu estava falando aqui, gente, eu costumo ver a minha vida sempre como uma forma de aprendizado. Mesmo que doa. Porque eu sempre pensei o seguinte, se eu não conseguir aquilo daquele jeito que eu fiz, não tem problema. Porque eu vou tentar de outro jeito. Eu sei que eu tenho uma ligação especial com o universo. Uma ligação especial com Deus. Que você também tem. Ligação direta, inclusive. Então, se eu não conseguir de um jeito, eu vou conseguir de outro. Porque pra mim, o universo se realiza através de mim. Deus se realiza através de mim. Deus não quer que eu seja infeliz. O universo não quer me ver triste. Quer me ver feliz. Quer ver você feliz também. Então, aquilo que me cabe, a minha parte, eu vou fazer. De acordo com os meios que eu tenho. De acordo com as coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu vou colocar em prática. Eu vou colocar em prática pra mim. Pra minha vida. E é o que você precisa fazer na tua vida também. Então, aproveita essa semana, aquela última semana do ano. E faz um balanço. De tudo aquilo que te aconteceu. Tudo aquilo que você sofreu. Tudo aquilo que você penou. Tudo aquilo que você, ó. Comeu pão que já amassou. Mas também, veja as coisas boas que você conquistou. Sempre tem coisa boa. Talvez não no externo. Mas talvez a gente tenha vitórias aqui dentro. Internas. Que são super valiosas. Super importantes pra gente. E aí sim, você vai conseguir vislumbrar o teu próximo ano. E aí você vai saber desejar realmente aquilo que é importante pra você. Um beijo e até amanhã. E aí você vai saber. Obrigado.